Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje dia 5 de janeiro de 2024 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo e a grande novidade foi um enorme ataque ucraniano à Crimeia que aconteceu de ontem para hoje os próprios russos estão chamando de o maior ataque ucraniano à Crimeia existem várias suspeitas sobre o que pode ter sido atingido a gente não tem muitas certezas ainda uma das dúvidas que tem, um dos boatos que está correndo é que o Gerasimov teria morrido neste ataque o Gerasimov é o chefe do estado maior do exército russo e é um militar muito reconhecido na Rússia a doutrina Gerasimov, a forma como o exército russo se organiza e coisa e tal e ele estaria num quartel general aqui próximo a Sevastopol que foi atingido nesse ataque e ele teria morrido, não temos confirmação disso ainda o que a gente sabe é que sim, foram principalmente dois pontos aqui em Yevpatoria e Sevastopol mas além desses dois principais lugares aqui também os ucranianos atingiram Djankoi, Piodosia, Kersh, até Novo Hossysk que é onde os russos estão fazendo o novo porto dele lá do lado deles mesmo então, ou seja, toda essa área aqui foi atingida por esse enorme ataque ontem estão falando em mais de 50 drones e mísseis e coisa e tal ucranianos contra as forças de ocupação russas aqui na Crimeia de novo, não temos ainda certeza sobre o que foi atingido mas aparentemente alguma coisa séria aconteceu ali também teve ataque em Berdyansk, Donetsk e Belgorod os ucranianos que fizeram esses ataques aqui ataques visando alvos militares nessas cidades os russos não fizeram nenhum grande ataque nessa noite teve alguns drones aqui em direção a Krivri alguns mísseis em direção a Kharkiv mas nada significativo do lado dos russos essa noite o show hoje foi dos ucranianos mesmo na linha de frente, mais uma vez, nenhuma grande novidade não teve nenhuma mudança significativa a gente teve como um outro ponto importante é o discurso do John Kirby, que é o secretário de defesa americano falando que eles confirmaram que os russos usaram mísseis da Coreia do Norte no último ataque que fizeram à Ucrânia isso não deixa de ser uma boa notícia, por quê? primeiro, porque esses mísseis têm uma qualidade muito baixa e segundo, porque significa que os russos estão ficando sem mísseis deles não estão conseguindo produzir em número suficiente estão dependendo desses outros países é sempre mais fácil tentar cortar essas relações aí e a Alemanha anunciou mais um grande pacote de armas para a Ucrânia vamos entender esses e outros assuntos em detalhes essas notícias foram sugeridas por Paula Souza, John 27 e várias outras pessoas obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site o www.revolving.com e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal pois bem, vamos começar aqui como vocês podem ver, teve ataque em Berdiansk, um monte de coisa mas antes de ver esses ataques vamos falar sobre os ataques que teve contra Rarkiv em que, segundo estão dizendo, usaram mísseis da Coreia do Norte teve esses ataques de ontem para hoje além disso, a gente teve a informação aqui de um ataque que foi feito próximo a Belgorod alguns dias atrás no dia 1º de janeiro no distrito de Chebekinsk o distrito de Chebekinsk fica bem por aqui Chebekino, essa região aqui então aqui é só a confirmação que a gente tem de algo que já aconteceu no dia 1º de janeiro então está aqui, um ataque numa base russa às 8 horas da manhã atingiu uma base logística do primeiro exército de tanques russos que estão ali na... estão aquartelados num antigo empreendimento de agricultura em Chebekinsk e atingiu principalmente o tanque de combustível mas depois atingiu vários outros equipamentos automotivos isso daqui provavelmente é aquele negócio que a gente mostrou com vários carros queimados mais atrás isso foi feito com drones FPV não foi míssil, não foi drones grandes ontem também a gente falou que um SU-34 tinha sido queimado os ucranianos botaram fogo num avião SU-34 russo lá na região de Chebekinsk e aqui é a imagem confirmando eles botaram uma fogueirinha lá debaixo do avião e deixaram o negócio queimando ali porque lógico né mais hora menos hora vai pegar fogo no avião e só o mero calor debaixo do avião já vai alterar as propriedades do metal ali já vai requerer manutenção pra caramba enfim esse daqui é o caso aqui desse avião que que pegou fogo ontem menos um SU-34 pros russos né é que dá pra ver que pegou fogo bem aqui né no final das contas aqui certamente causou dano significativo nesse avião bom, em saque a gente teve o primeiro dos grandes ataques que teve ontem justamente saque é essa base aérea que fica aqui próximo de Evipatória dá pra ver aqui as explosões ali em saque grandes explosões ali em saque tem essa imagem também de saque que mostra aqui a coluna de fumaça ali na região então aqui tem a informação também eles fizeram a geolocalização aqui de onde é que foi essa coluna de fumaça aparentemente é justamente num complexo de radares ali naquela região né entre Evipatória e saque dá pra ver essa cúpula maior aqui à esquerda e a cúpula que tá aqui é a que você não vê justamente porque foi a que explodiu muito provavelmente né foi a que eles alvejaram nesse ataque aqui essa casinha aqui é essa outra região aqui ou seja, tá fazendo aqui a geolocalização desse ataque né ou seja, e tipicamente aqui eles estão falando aqui teve explosões na Crimeia na região de Sevastopol duas grandes explosões além disso em Evipatória e tipicamente quando a Ucrânia explode um radar é porque tá se preparando para um grande ataque que se segue né e foi o que aconteceu o primeiro foi esse ataque em saque e depois em seguida veio o ataque a Sevastopol né aqui é a Sevastopol foram múltiplas explosões na cidade de acordo com os residentes lá Sevastopol é essa cidade mais ao sul aqui é uma cidade extremamente importante para os russos né pra quem não lembra desde a época da União Soviética era aqui que ficava a sede da frota do Mar Negro quando houve a separação da Ucrânia quando houve o desmembramento da União Soviética a Ucrânia ficou com essa área então a soberania é ucraniana mas a Ucrânia cedeu um contrato de locação ou de arrendamento de Sevastopol até o ano de 2015 para a Rússia né a ideia é que a Rússia até 2015 tiraria a frota do Mar Negro dali e depois isso voltaria a ser da Ucrânia só que vocês sabem em 2014 a Rússia invadiu a Crimeia e tomou tudo aqui então a Rússia em momento nenhum deixou saiu aqui de Sevastopol né e tem muitas bases aqui muitos quartéis muita coisa militar inclusive isso certamente foi algo que ajudou os russos na tomada da Crimeia né enfim tem um monte de explosões aqui que o pessoal está colocando aqui cerca de 10 explosões aconteceram na cidade ocupada de Sevastopol também teve explosões em Evaptória e Balaklava Balaklava é outra cidadezinha aqui essa outra cidade aqui abaixo de Sevastopol né a defesa aérea russa disse que derrubou vários alvos então que não ah não derrubamos tudo não atingiu nada mas dá pra ver que tem um monte de coluna de fumaça aqui né e segundo eles estão dizendo aqui também ambulâncias estão a caminho para o local onde chegaram os mísseis lá né aqui tem alguns sons de Sevastopol não dá pra ver muita coisa mas dá pra ouvir só o pessoal xingando ali em russo né enfim enfim e tá aqui algumas mensagens lá da cidade o pessoal reclamando aqui o ataque de drone continua Sevastopol área costal não olhe não fique perto das janelas não tire fotos das defesas antiaéreas e coisa e tal mais e mais drones sendo derrubados e coisa e tal só que a gente sabe que não foi só drone não teve drone também mas teve também mísseis Scalp e Storm Shadow aqui tem uma informação que saiu num blog russo não dá pra confiar 100% nisso daqui mas é alguma coisa que pode dar uma ideia do que tá acontecendo segundo esse blog russo aqui teve ataque de mísseis na Crimea infelizmente o cara é russo infelizmente 23 soldados foram mortos parece que tem várias fontes lá no estado maior do ministério da defesa isso realmente aconteceu aqui na Crimea no final do dia 4 damos as informações aqui que fomos capazes de confirmar e verificar eles estão dizendo que confirmaram a informação mas não acredita muito nisso daqui não primeiro na noite do dia 4 na noite de ontem o exército ucraniano lançou 10 mísseis na Crimea 7 deles foram derrubados mas 3 infelizmente atingiram o alvo foram alvos militares na região de Saki e perto de Sevastopol que foram danificados eu não vou dizer exatamente o que eram esses objetos para não dar informação para o inimigo segundo 23 soldados pessoas militares 23 militares foram mortos nos dois lugares 5 deles oficiais de alta patente e também entre os mortos estavam pelo menos 9 soldados de forças especiais em terceiro lugar várias defesas antiaéreas e elementos de guerra eletrônica foram perdidos então repara como é que ele está falando aqui porque olha só se foi só 3 mísseis se eles derrubaram o resto todo como é que causou esse dano todo mas enfim de qualquer forma fontes no exército dizem que os ataques podem ser seguidos de novas tentativas de ataque na península uma vez que foram destruídos justamente defesa antiaérea e guerra eletrônica ou seja pelo que eles estão dizendo aqui foi sério a coisa 23 militares sendo 5 oficiais oficiais de alta patente aqui tem mais algumas informações aqui a pessoa está falando em russo aqui e o AR Translator está traduzindo então aqui vamos ouvir um míssel acabou de passar pela defesa antiaérea atingiu alguma coisa ali em Sevastopol ele está falando aqui que aqui é um alvo que foi destruído ou seja que a defesa antiaérea conseguiu destruir mas tudo tudo é que popola mas alguma coisa aterrizou ou seja alguma coisa atingiu ali o sogo foi uma área de 5 quilômetros não sei se dá para se ele está querendo dizer que do lugar onde ele está até a região foram 5 quilômetros se aquela área que está pegando fogo ali são 5 quilômetros mas o cara está descrevendo que realmente teve ali um ataque o que foi atacado surgiu um monte de imagem na internet de qual seria essa base atacada em Sevastopol alguns estão falando que é essa daqui outros estão dizendo que foi essa base aqui então teria sido uma base militar na Crimeia com radares e coisa e tal isso daqui eu não sei não isso aqui me parece a base lá de Saki está vendo aqui os domos isso aqui eu acho que é Saki ele se confundiu aqui botou a base de Saki e a pluma de Sevastopol mas o Osinte Uri está dizendo que foi aqui nessa coisa aqui nessa base ali próxima de Sevastopol e eu acho que ele está correto isso aqui inclusive foi uma nota da Força Aérea Ucraniana dizendo o seguinte destruído hoje às 15 horas as Forças Armadas da Ucrânia derrotaram o posto de comando dos russos nas Forças de Ocupação em Sevastopol glória às Forças Armadas Ucranianas e coisas e tal e ou seja essa coisa aqui que teria sido atingida é uma área de comando e daí que o pessoal está sugerindo que teria sido o Gerasimov que teria sido morto nesse ataque é só rumor tá gente não sabemos se ele foi de fato morto se realmente ele foi de fato morto ainda vai levar muito tempo para a gente ter certeza disso vocês lembram o que aconteceu com Sokolov o Sokolov morreu naquele ataque que os ucranianos fizeram ali no quartel general da frota do Mar Negro ali em Sevastopol também só que os russos negam até hoje quando o Shoigu faz reunião aparece a caixinha lá com o mesmo vídeo do Sokolov o mesmo vídeo que eles ficam passando em loop dele ali ele nunca fala nada fica só quietinho lá no canto nunca mais tivemos imagem dele em outro lugar ou seja Sokolov morreu mas os russos se for o Gerasimov se o Gerasimov tiver morrido aliás eu não sei como é que se pronuncia se é Gerasimov ou Gerasimov já vi as duas pronúncias por aí mas enfim se realmente ele foi morto pode ter certeza os russos vão esconder isso daí vão tentar iludir ele não aparece muito de qualquer forma é bem raro ele aparecer então a gente nunca mais vai ver o Gerasimov vai ser essa o futuro aqui não vão admitir que ele morreu ele chegou ele chegou a ser atingido bem no início da guerra lá em abril de 2022 ele chegou a ser ferido próximo de Izium na época os russos tinham chegado até Izium os ucranianos tiveram a informação de que tinham oficiais de alta patente lá no posto de comando fizeram um ataque no posto de comando ali de Izium ainda com armas ucranianas não tinha nem a imagem naquela época e conseguiram atingir dizem que o Gerasimov teve um ferimento sério na perna mas foi para Moscou e se salvou agora a gente não tem a confirmação aqui mas estão dizendo isso vamos aguardar tomara que a gente tenha mais informações indiretas ter a confirmação clara é morreu mesmo muito pouco provável mas vamos ver e lembra como o cara falou aqui foram 5 oficiais de alta patente não é só oficial não, oficial de alta patente pode ser que um desses seja justamente o Gerasimov aí é engraçado que os ucranianos já estão sacaneando porque hoje também é o aniversário do Budanov o Budanov é o chefe do serviço secreto ucraniano então estão botando aqui o Budanov com um bolinho de aniversário dele ganhou um monte de presente hoje na Crimeia um monte de radar destruído um monte de coisa destruída e talvez o Gerasimov empacotado enfim a força aérea ucraniana botou um meme cara é impressionante isso a era que a gente vive agora isso aqui é a conta oficial da força aérea ucraniana eles mandaram aqui estamos mandando um oi para os ocupantes na Crimeia para os invasores da Crimeia oi botaram aqui um gatinho falando oi para os caras estamos na época dos memes realmente impressionante isso bom além desses ataques todos aqui na Crimeia teve vários ataques aqui na Crimeia teve também isso daqui em Novo Rossiski Novo Rossiski aqui dá para ver isso aqui certamente é a defesa antiaérea ou seja isso aqui é um foguete de defesa antiaérea que atingiu um drone ou um míssil alguma coisa aqui é a mesma o mesmo coisa talvez em fotos diferentes mas a mesma coisa Novo Rossiski fica aqui é esse porto aqui que é é para onde os russos fugiram com a frota do Mar Negro porque Sevastopol está na mesma altura aliás isso é outra coisa para lembrar vocês de vez em quando vem um idiota falando não porque os russos precisam de Sevastopol porque é o único porto de água quente não sei o que lá não não tem aqui Novo Rossiski aqui do lado aqui no mesmo lugar aqui é a Rússia mesmo Krasnodar isso aqui é Rússia mesmo na mesma altura ok o porto de Sevastopol é muito melhor do que o porto de Novo Rossiski dá para ver até pelo tamanho do acidente natural aqui aqui é uma uma baiazinha aqui uma enceada bem vagabundinha isso daqui é uma enceada muito melhor com muito mais entradas aqui coisa e tal muito mais fácil de esconder coisa meu amigo mas isso daqui fica na Ucrânia a Rússia tem que se contentar com o que tem na Rússia então a Rússia já mandou a maior parte da frota do Mar Negro aqui devido justamente a Sevastopol está sendo destruída seguidamente com ataques ucranianos e aqui foi atingido também ontem foi onde foi feito esse esse ataque então a gente não sabe exatamente o que foi aqui aparentemente foi derrubado porque ali a defesa antiaérea e aqui foi o ponto do lançamento então de certa forma no mínimo os ucranianos ficaram sabendo aonde está o lançador da defesa antiaérea russa aqui na região já é uma informação interessante nessa história bom o total de ataques ontem foi esse os principais foi Saki e Sevastopol mas teve Evipatória Jankoi Feodósia Kersh Novo Rossis que também outros alvos podem ter sido atingidos a gente nem está sabendo ainda porque isso aconteceu de ontem para hoje a gente não sabe como é que isso vai desenrolar aí mas enfim um monte de ataques aqui falaram realmente num ataque muito lindo e olha só foram vários ataques esse daqui já foi o segundo round dos ataques que eles estavam falando fecharam a ponte da Crimeia e coisa e tal aqui a ponte da Crimeia ficou fechada três horas acabou tendo um engarrafamento enorme ali na ponte da Crimeia por conta disso daí e o pessoal que sempre pergunta ah por que a Ucrânia não destruiu aí na ponte da Crimeia deve estar no planejamento meu amigo pode ficar tranquilo ela já fez ataques antes só que sempre que você faz um ataque os russos consertam a ponte é lógico que eles vão consertar então já teve dois grandes ataques que interromperam totalmente o trânsito na ponte da Crimeia por vários meses mas é aquele negócio que a Ucrânia está planejando certamente quando ela for fazer o grande ataque à Crimeia antes de fazer esse grande ataque à Crimeia ela vai destruir a ponte da Crimeia para justamente o tempo que os russos levariam para construir essa ponte nesse meio tempo ela já retomou a Crimeia totalmente bom não foi só aqui também teve também Belgorod Belgorod aqui também foi atingida por drones olha só vamos ouvir aqui várias explosões eles botam esse negócio quadriculado aqui porque quando alguém está filmando para não entregar onde é que é a posição que a pessoa está se não fizer isso dá para saber dá para triangular e saber onde é que a pessoa está ali que está filmando um ataque grande aqui em Belgorod e aqui tem algumas imagens do que foi atingido aqui teria alguma coisa atingida aqui um estacionamento isso daqui muito provavelmente é de novo é foguete de defesa antiaérea os russos botam a defesa antiaérea dentro da cidade que é um absurdo e aí quando o foguete é lançado depois que ele intercepta o foguete ucraniano ou drone ucraniano ele acaba caindo causando esse tipo de dor de cabeça aqui olha só bom aqui tem a imagem tem a imagem do momento que chega justamente nesse ponto aqui em Belgorod vamos ver não tem o som dá para ver só a imagem justamente o foguete chegando o foguete de defesa antiaérea caindo ali bom aqui também teve em Donetsk Donetsk também teve grandes explosões ontem aqui dá para ver isso daqui grandes explosões em Donetsk Donetsk é essa cidade aqui ocupada pelos russos desde 2014 os ucranianos atingiram alguma coisa ali e tem essa conversa entre o pessoal de lá o pessoal falando aqui justamente que algumas pessoas estão dizendo que um carro com munição explodiu porque vocês viram como é que foi o processo primeiro foi uma pequena explosão provavelmente o drone ou míssil atingindo o carro aí depois teve uma grande explosão a grande explosão foi provavelmente a munição que estava no carro ali que explodiu a tradução aqui do russo eles estão dizendo aqui que foi alguma coisa perto de uma fábrica de têxteis de tecidos alguma coisa explodiu próximo da ponte do lado da saída dos trabalhadores da fábrica de tecido a ponte está pegando fogo enfim está tudo quebrado aqui as janelas estão sem as casas estão sem janela ali na região ou seja a explosão destruiu as janelas ali destruiu o vidro enfim aconteceu esse ataque também ali em Donetsk e teve mais teve também aqui em Berdyansk a gente não tem muita informação mas teve também ataque aqui em Berdyansk ou seja foi um grande ataque no final das contas que aconteceu aqui essa noite lá na região ocupada da Ucrânia teve também algumas peças de artilharia que foram destruídas pelos ucranianos aqui na linha de frente isso daqui é um book M3 que é um sistema de defesa antiaéreo lá em Herson e foi devidamente desnazificado aqui deixou de existir excelente notícia teve esse daqui também foi em Robotny então aquele primeiro lá que a gente falou é aqui nessa região aqui de Nova Maiarca aqui perto de Herson o outro é em Robotny aqui Robotny nessa região aqui mostra os ucranianos tomando seis prisioneiros russos ali na região tomaram seis prisioneiros russos ali a gente falou sobre isso ontem que os ucranianos tinham feito prisioneiros ali na região aqui a gente tem imagem agora eles levando os prisioneiros russos certamente aqui é o resto da batalha os outros aqui ficaram para trás e aqui também ali em Robotny os ucranianos atingiram com um drone o pessoal russo que estava fugindo aqui já resolveram o problema deles também isso daqui foi em Donetsk um grupo de soldados russos atingidos ali perto de Donetsk e um sistema de artilharia um obus autopropelido Tuyupan foi atingido também no Haimarskai aqui do lado um pouquinho mas certamente é aqueles sistemas com bomblets com detonação secundária acabou atingindo ali o Tuyupan aqui botaram uma cantora ucraniana mas enfim destruíram o equipamento e tem também aqui uma mensagem do Sirsky falando sobre a situação lá em Barmut ele falando aqui que os nossos soldados apesar das condições difíceis com muita coragem mantém a linha de defesa e não permitem que o inimigo avance estamos gerenciando os corpos em todos os níveis constantemente trabalhando em desenvolver soluções e tentar antecipar as ações do inimigo e conduzindo guerra de contra-bateria com muita efetividade destruindo as reservas inimigas impedindo que eles tenham maneiras de avançar e preservando as vidas dos nossos soldados então é isso que está dizendo o Sirsky aqui é o que a gente já sabia que é a estratégia ucraniana pelo menos pelos próximos meses a gente não sabe quando que os ucranianos vão fazer algo realmente em termos de avançar aqui na Ucrânia mas está dentro do planejado e de fato você vendo aqui as linhas de frente aqui não tem nenhuma mudança de ontem para hoje isso daqui é próximo de Criminar Criminar essa cidade aqui os ucranianos já tiveram perto de tomar a cidade mas acabaram depois os russos fizeram uma contra-ofensiva aqui já no inverno passado e retomaram parte dessa área de floresta aqui enfim não teve nenhuma mudança na linha de frente por aqui aqui é na região de Avdívica a Avdívica está aqui mais uma vez os russos estão botando todo mundo para tentar tomar a Avdívica e não conseguem avançar de forma alguma está tudo parado por aqui também a Avdívica finalmente aqui é uma região que é muito preocupante que é Novo Mihailivica e Marinka Marinka caiu para os russos alguns dias atrás Novo Mihailivica está sendo ameaçada mas até aqui também de ontem para hoje não teve nenhuma mudança nisso daqui o Polé Volant ele trouxe essas três cartas aqui mas isso aqui de certa forma indica o resto da linha de frente também não teve nenhuma mudança no restante da linha de frente também o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre esse ataque na Crimeia eles falaram aqui os oficiais ucranianos reportaram que as forças ucranianas atingiram pelo menos um alvo russo na Crimeia ocupada enquanto os oficiais russos e bloggers militares dizem que a Ucrânia não teve sucesso mas a gente viu um monte de coluna de fumaça viu as coisas explodindo lógico que teve sucesso russos estão mentindo normal isso enfim ele fala aqui também sobre o porta-voz o John Kirby que falou que a Rússia está usando foguetes da Coreia do Norte vamos falar sobre isso agora porque realmente é alguma coisa preocupante então o John Kirby falou aqui que a Rússia comprou mísseis balísticos da Coreia do Norte e já usou alguns deles para atacar a Ucrânia segundo disse aqui o John Kirby o míssel tem um alcance de 900 km então poderia ser usado até para atacar a Kiev mas na verdade foram usados para atacar a Kiev esses aqui são os mísseis da Coreia do Norte o nome deles é Wazong-11GA que é similar aos Skander russos lançados a partir de plataformas móveis assim então é disso que eles estão falando que já tem evidência de que foi isso é aquilo que eu falo para vocês isso tem é lógico um lado ruim e tem um lado bom um lado bom significa que a Rússia está com dificuldade de conseguir mísseis os estoques de mísseis da Rússia devem estar baixos para estar usando mísseis lá da Coreia do Norte agora por outro lado tem um lado ruim evidentemente que significa que a Coreia do Norte agora que produz um monte desses mísseis vai poder fornecer isso para a Rússia isso é um desdobramento ruim dessa história ele também disse que parece que a Rússia está negociando com o Irã para também comprar mísseis do Irã então ou seja está se formando o que eu falei para vocês está se formando um eixo do mal no mundo infelizmente eu acredito cada vez mais do jeito que a coisa está indo agora a menos que o Ocidente resolva ajudar muito a Ucrânia para humilhar a Rússia completamente nesse momento eu não vejo outra saída que não seja uma terceira guerra mundial já está se formando os aliados o eixo do mal e o pior dessa história vocês sabem o Lula ama o eixo do mal o pessoal aqui do Brasil não perde tempo de perder tempo é impressionante não perde uma oportunidade de perder oportunidades inteligência dos Estados Unidos diz que a Rússia usou mísseis norte-coreanos contra a Ucrânia está falando aqui justamente sobre o discurso lá do Kirby e que essa é uma escalada significativa e preocupante eu espero que isso justifique mais apoio americano para a Ucrânia justamente para resolver essa coisa da forma mais rápida possível porque a gente está sabendo também que a Coreia do Norte está ameaçando algumas ilhas da Coreia do Sul por que a Coreia do Norte está fazendo isso? exatamente todo mundo sabe a Rússia está perdendo a guerra na Ucrânia então ela quer distrair o mundo a Rússia quer distrair o mundo está pedindo para os aliados dela Coreia do Norte Irã Hamas e não sei mais quem justamente para fazer essas guerrinhas criar esses casos para tentar distrair a tensão do mundo da guerra com a Ucrânia não vão conseguir mas é o que eles estão tentando enfim ele fala sobre o Irã no momento não acreditamos que o Irã tenha entregado os mísseis no entanto os Estados Unidos estão preocupados com o fato das negociações para esses mísseis estarem avançando ativamente bom e outra informação que também foi dada é que os Estados Unidos não vai conseguir apoiar a Ucrânia no nível que apoiou nos últimos dois anos segundo o Departamento de Estado veja entenda o que está sendo dito aqui o que eles estão dizendo aqui é que com as condições atuais sem o Congresso aprovar o pacote de ajuda para a Ucrânia e coisa e tal os Estados Unidos não vão ter condições de ajudar a Ucrânia como ajudou nos últimos dois anos a gente sabe que o Biden tem lá o plano B da coisa que é justamente usar o excesso das forças armadas americanas enviar lá para a Ucrânia ele pode fazer isso mas isso é limitado o que precisaria mesmo é a aprovação do pacote de ajuda para a Ucrânia então entenda que isso daqui está sendo dito justamente junto com isso daqui ou seja dizendo que olha só os caras lá estão se unindo estão formando um eixo do mal ali se os Estados Unidos começarem a vacilar agora começarem a ficar para trás não conseguirem ajudar a Ucrânia o suficiente isso pode gerar um custo muito maior mais adiante numa guerra mundial que é um potencial é algo que pode vir a acontecer é o que o Tendar está falando aqui olha só nós estamos nesse momento numa prévia da guerra mundial é só comparar isso com o período entre 1936 e 1939 tinha guerra civil na Espanha e não estava muito claro quem é que iria ganhar por lá mas a Itália e a Alemanha estavam ajudando o Franco enquanto o Ocidente ficava silencioso a mesma coisa aconteceu com a Tchecoslováquia e a Áustria duas nações soberanas que ainda estavam independentes mais próximas de ser anexada pela Alemanha mais uma vez o Ocidente não fez nada no final desse período pré-guerra os regimes fascistas tinham conseguido tudo o que queriam e aí quando fizeram o pacto entre Hitler e Stalin o pacto Molotov-Ribbentrop pronto aí estava tudo pronto e começaram de fato a segunda guerra mundial ou seja lembra que a gente viu no vídeo de ontem também essa ideia de que o que a Rússia quer de fato com a Ucrânia ela quer o parque industrial da Ucrânia é a mesma coisa que a Alemanha queria naquela época com a Tchecoslováquia invadiu a Tchecoslováquia para ter o parque industrial da Tchecoslováquia se preparando para uma guerra muito longa contra um inimigo muito forte que era o Ocidente a Rússia está fazendo a mesma coisa agora Rússia, Coreia do Norte Irã e os seus minions como Resbola Ramaz Síria Routes e coisa e tal estão nesse momento se movendo contra o mundo livre a China por enquanto está ficando de lado não quer entrar nessa guerra provavelmente quer se aproveitar da guerra da mesma forma que os Estados Unidos se aproveitou da segunda grande guerra vocês sabem os Estados Unidos em termos econômicos foi o grande beneficiado das grandes guerras mundiais é possível que a China faça a mesma coisa tente se isolar o máximo possível embora tenha algum hardware chinês na Rússia mas a China não está apoiando seriamente a Rússia a China tem seu próprio plano e não inclui a existência da Rússia isso pode parecer alguma coisa pessimista mas a questão é justamente o alerta ainda existe a chance de evitar a guerra mundial 3 se a gente realmente fizer tudo possível para a Ucrânia ganhar a Rússia humilhar o Putin isso certamente vai evitar esse tipo de movimento regimes regimes em países como Bélaro Síria Sérvia perderiam o seu ponto de apoio eles só existem porque o Putin apoia esses regimes os regimes dos muçulmanos lá extremistas lá no Oriente Médio ali também ficariam mais vulneráveis uma vez que não teriam esses regimes para se apoiar ou seja a opção aqui realmente é lutar agora para evitar o pior depois e o que não pode acontecer é justamente deixar de apoiar a Ucrânia a Alemanha está fazendo isso a Alemanha está mandando mais um monte de hardware para a Ucrânia mais um grande pacote de ajuda para a Ucrânia que inclui um Skynex que é um sistema de defesa antiaéreo de última geração para atingir drones então é um sistema totalmente automatizado ele identifica onde é que está o drone onde é que ele está indo trajetória e coisa e tal e destrói o drone então excelente esse sistema é mais um a Ucrânia já tem um desses está recebendo mais um e mais um monte de coisa que excelente notícia e finalmente uma dica para os russetes que de vez em quando aparecem para comentar aqui no meu canal se você realmente acha que o Putin é um conservador que quer lutar contra a depravação do mundo ocidental e essas besteiras olha a oportunidade o Putin está dando cidadania russa para quem quiser lutar pela Rússia é só ir para lá pegar a arma e se você sobreviver ao moedor de carne lá da Ucrânia você vai virar um russo olha que maravilha obrigado por assistir o vídeo até o final se gostou do conteúdo não esqueça de deixar o seu like isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente se não gostou deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados agradeço a compreensão se ainda não é inscrito no canal considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos se quiser ajudar o canal veja no nosso site como você pode fazer isso o que implode um radar é porque está se preparando para um grande ataque que segue em seguida então isso aqui foi realmente o vídeo que segue em seguida e aí e aí e aí